Como usar uma almofada terapêutica para o coxis? Usando uma almofada para o coxis, use a almofada em todos os lugares. O tratamento através da almofada para o coxis será mais eficaz ao utilizá-la no carro, em casa, no trabalho, em casa e em todos os lugares onde precisar sentar. Compre várias almofadas mais baratas ou use uma mais portátil. Que seja simples de ser transportada e levada para qualquer lugar. Consistência é fundamental para combater a dor usando a almofada para o coxis. Saiba que uma almofada pode não ser adequada para todas as situações. Às vezes, um tipo pode ser útil ao sentar em sua escrivaninha, mas nem tanto no banco do carro. Por exemplo, tente usar uma almofada em diferentes situações para saber quando ele fornece maior alívio à dor. Sente em uma cadeira com encosto. Use a almofada em uma cadeira com encosto para obter apoio extra. Já que ela melhora a postura naturalmente ao elevar um pouco os quadris. O encosto também auxilia a pessoa a se sentar de forma reta. Eliminando a pressão sobre a coluna e a pélvis. Ao usar uma almofada com uma cadeira de altura confortável. As coxas poderão ficar em uma elevação um pouco maior que o normal. Para corrigir essa diferença. Tente usar um banquinho ou apoio para os pés. Deixando a parte inferior do corpo parada em uma posição mais confortável. Caso seja possível ajustar a cadeira. Arrume a altura do assunto para ficar ainda mais à vontade. Coloque a almofada para o cóccix diretamente no assento. Mas sem outras almofadas. Colocar mais travesseiros ou almofadas fará com que você se sente de maneira desequilibrada. Distribuindo peso e pressão de forma desigual. O que é bastante prejudicial para as costas. O posicionamento da almofada no assento pode ser plano ou levemente inclinado. Que é como a maioria das pessoas prefere. Caso precise de um pouco mais de altura. Compre uma almofada mais grossa em vez de colocar mais almofadas ou travesseiros. Ao colocar a almofada em um assento bem macio. Com em um sofá ou cadeira com um material leve. Posicione uma tábua rígida sobre a almofada para obter maior apoio. Adicione compressas de gelo ou calor para maior alívio. É possível colocar compressas frias ou quentes junto a almofada do cóccix para utilizar a terapia. De calor ou frio. Enrole as entoalhas e coloque uma em um dos lados da área mais aprofundada da almofada. Algumas almofadas podem apresentar partes com gel para serem resfriadas ou aquecidas. Depois, elas são inseridas novamente na almofada. Consulte um médico para saber se o efeito de compressas frias e quentes pode ser benéficos para você. Mantenha a almofada limpa. Tente obter uma almofada para o cóccix que tenha uma parte removível e que possa ser lavada em máquina. Isso ajuda a mantê-la higienizada. Compre uma almofada melhor. Se necessário. Quando a almofada adquirida não oferecer muito conforto em relação a dor no cóccix. Experimente comprar outra. Ao usar uma que seja fabricada com espuma macia e não aliviar o desconforto. Por exemplo. Tente procurar outra com espuma mais densa e firme para maior apoio. Isso varia de acordo com cada pessoa. Que apresentará necessidades diferentes. Obtendo uma almofada para o cóccix. Saiba o que é exatamente uma almofada para o cóccix e o que ela faz. Ela possui um formato de U ou V. Protegendo o cóccix de pressões incomodas. Com alguns modelos tendo forma de um calço. As almofadas em forma de U ou V. Em comparação com as almofadas circulares. Geralmente fornecem maior conforto para indivíduos com dores no cóccix. Além de aliviar o desconforto em pacientes com hemorroidas. Problemas de próstata. Cistos pilonidas ou com doenças ósseas degenerativas. É comum que médicos recomendem o uso de tais almofadas em pessoas que foram operadas nas costas. Elas reduzem a pressão no cóccix e na coluna vertebral. As almofadas também são frequentemente empregadas no tratamento de outras condições com dores. Crônicas e inflamatórias. Além de serem utilizadas para diminuir a pressão nas costas e na região pélvica durante a gravidez. As almofadas para o cóccix são muito diferentes dos modelos circulares ou em forma de anel. Que possuem um buraco no meio e auxiliam na redução de pressão nas regiões anais e de próstata. Nos casos de hemorroidas e inchaço na próstata. Compre uma almofada para o cóccix em uma loja de produtos ortopédicos ou cirúrgicos. Ou até mesmo em uma farmácia. Se preferir, procure por almofada para cóccix na internet. Já que existem lojas baratas online. No entanto, comprar pessoalmente oferece a vantagem de experimentar diversos modelos para saber qual é o mais adequado para você. Faça pesquisas de antemão. Existem muitas coisas para se levar em consideração ao comprar almofadas para essa parte de corpo. A maciez. A capacidade de inflar e o revestimento que pode ser lavado em certos modelos. Além disso. Alguns oferecem materiais diferentes no revestimento. Podendo ser mais confortável para certas pessoas e incômodo para outras. Alguns dos materiais usados são. Espumas de memória. Géis. Géis semilikuídos e outros. Um médico ou ortopedista poderá realizar uma recomendação específica para seu caso. Outra opção é criar sua própria almofada. Ao não conseguir encontrar opções, confortáveis, nas lojas. Fazer a própria almofada para o coxis pode ser a melhor alternativa. Já que grande parte dos modelos são almofadas normais com uma pequena abertura em um lado. Basta obter uma grande peça de espuma de memória. Ou um travesseiro com essa espuma. E fazer um pequeno corte em um dos lados. Outras opções mais criativas são. Usar um travesseiro para o pescoço. Encher uma meia grande com arroz e dobra-la até que fique com o formato da letra U. E até usar. Fita adesiva para prender as duas pontas de um macarrão para natação. Escolha uma almofada confortável. Existem vários níveis de maciez e grossura nos diversos modelos de almofada de coxis. Tornando importante que o paciente escolha o modelo mais confortável. Aperte-a para sentir o nível de firmeza de uma almofada. Permitindo que você, simule, como será ao sentar sobre ela e o apoio que será fornecido. As almofadas para o coxis também possuem partes com gel. Elas podem apoiar o corpo ao mesmo tempo que mantém a maciez de acordo com os contornos de seu corpo. Às vezes, as partes com gel poderão ser removidas e aquecidas ou resfriadas para uma terapia de frio e calor. Experimente almofadas com e sem uma parte para apoio do osso. Certos modelos possuem formato de U, com um local afundado para aliviar a pressão sobre a coluna e o coxis. O que deixa muitas pessoas bem mais confortáveis. Experimente os dois tipos para determinar qual o melhor para a sua situação. Verifique se ela é grossa o suficiente. As almofadas podem ter uma grossura que varia de 7,6 até 17,8 centímetros. A maioria das pessoas usa o modelo com 7,6 centímetros. Mas às vezes, é melhor usar almofadas mais grossas de acordo com o peso do paciente. Pergunte ao médico ou para um funcionário da loja em relação ao melhor tipo em relação à gordura. Sempre levando em conta o tipo do corpo do paciente.